Esse aqui é um aviso diferente, faltam só 153 inscritos pro nosso canal bater mil e eu poder pedir a manutenção. Quando isso acontecer vai ter mais vídeos no canal e eu também vou fazer corte dos podcasts que o gordão da hemodiálise foi. Então se inscreve aí que eu tô ligado e que você assiste e não se inscreve. Dá sua moral aí pro canal pra ter mais vídeos aqui. Falou! Hum, xinguei o motorista do ônibus e ele me morreu na porrada. Caralho, velho, que vergonha. Meu Deus. Mike, eu vou te dar um conselho, cara. Saibando direito, tu pode investir um retorno assim de, assim, um ar de 40% de lucro. Agiotagem, cara. Procura um agiota, investe lá, que você vai ter um retorno top. Você tá maluco, velho. A tia minha já mexeu com agiota, cara. Quase deu merda. Ameaçaram sua tia, Mike. Tá louca, que sorte que ela conseguiu dinheiro, nem fudendo. Minha família é toda torta. E ela se devolveu o dinheiro ou não? Não, ela conseguiu, ela conseguiu. Ela tava, assim, o agiota só quis assustar, porque ela já tava praticamente com o dinheiro na mão já. Ah, entendi. Mas por quê? Passou a data de pagar? É, passou, tipo, passou um dia, sabe? Ela já tava com o dinheiro na mão. Mas não aconteceu nada. Aconteceu nada porque foi pago. Ai. Que família é boa. Não, mas tá tudo bem. Minha tia morreu. Então tá tudo certo. Não vai acontecer de novo. Caralho, velho. Não pelas mãos do agiota, tá, gente. Ferro médico. Ferro médico. Mas, assim, puta situação. Um dia passou, cara. Vou matar você amanhã. Cara, um dia só, entendeu? Ela tava com a grana já, praticamente. Ah, é. Pegou aí no Braz mesmo, Mike? Tem um monte de negócio, né? Deve ter, eu não sei. Eu não entendo nada disso. Ai, ai, vai lá. Ah, é difícil pro cara do Uber voltar ali da região do Mike porque ele fica encantado pela Adida, né? E na certa ele vai querer comer um bolinho. Ah, cala tua boca. É, não, mas pelo comércio você tá falando. É, é. Ai, 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 ai. Mike, você ganha investimento bom, cara. Invista em você, na sua felicidade, na sua família, nos seus... Pera, que cara ridículo. Deixa eu pôr uma música aqui. Isso vai ficar bom, isso aqui. Mocote. Pera um pouquinho. Mocote. 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 Mike, você ganha investimento bom, cara. Invista em você, na sua felicidade, na sua família, nos seus amigos, na sua saúde, no seu corpo, na sua emoção, na sua mente, nos seus animais, na Adida, no Potinho, no Diguinho, na Mulher do Google. É isso que importa na vida. Ficou muito bom. Combinou direitinho, velho. Agora, vamos lá. Tem mais... Agora vamos com outra música. Uma música do Piseiro. Olha lá, vamos ver. Outra música. Vem, TJ. É um prazer ter você aqui. Vamos ver com... Mike, você ganha investimento bom, cara. Invista em você, na sua felicidade, na sua família, nos seus amigos, na sua saúde, no seu corpo, na sua emoção, na sua mente, nos seus animais, na Adida, no Potinho, no Diguinho, na Mulher do Google. É isso que importa na vida. Você viu, Mike, até com o Piseiro do sucesso, né? Ficou legal, cara. Guarda esse áudio, porque ele dá pra tocar em diferentes contextos e diferentes ritmos. Mas você viu a diferença da música do Christopher Cross, um piano, e essa aqui do Piseiro, parecia que nem era uma música, era um fliperama de fundo, né? Você viu isso? Caralho, cara. Tem mais aqui mensagem chegando, vai. Oi, Mike, eu te ajudo. Eu te dou todo o dinheiro que você quiser. Mas é uma verdade aí, o melhor investimento é em si mesmo, porque você é muito burro. Você é burro pra caralho. Que isso? Precisava fazer uns cursos aí, né? Melhorar um pouco. Melhorar essa lata também, tá gorda e careca, porra? Não, eu não tô. Que porra é essa na minha garganta que não passa, velho? Todo dia, essa porra na garganta. Deixa eu ver aqui, Mike, como se fala dida cheia em inglês? Roberto Jorge, dois reais. Dida cheia em inglês? Diga full? É. Fudida. Ah, mano. Olha, eu falei, né, Godão? Eu falei em força de expressão. Ah, essa porra que não sai. Isso aí, velho. Não é que eu tenho porra na garganta. É, eu falei com, tipo, ah, essa porra, o que essa porra tá fazendo aí? Essa coisa assim. Se o Mike pensasse de verdade na dida, ele já tinha dado o rabo umas duas vezes ao mês pro Danilo alavancar os pedidos da boleira no Instagram. É um ingrato, né? Bolo de pote, né? Gente, vai no canal de cortes, se inscreve no canal de cortes. Todo dia a gente tá postando os cortes lá, né, do canal. Nossa, Diduinho, você está engasgando só em pronunciar a palavra salsicha. Imagine você com a... Bem-nunciar a palavra salsicha. Imagine você com a... Bem-nunciar. E na... Lava salsicha. 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 Ele mandou um salsicha, mas um salsiça com dois S, você notou? Olha isso, velho. Ele botou dois S na salsicha. 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 Imagine você com uma bem dura dentro de sua garganta. O que você não seria capaz, hein? Aquele babão misterioso. Ui, me chame de lobisomem. Me xingue. Sai fora, velho. Me chame do que você quiser. Seu gordo gostoso. Sai, filha da puta. Ui, ui, se eu te pegar, hein? Sai fora. Vá, vá pro inferno, cara. Tá maluco. Pegue esse pá pra cima de mim, não, seu animal. Você... Você tá louco, velho? Ah... Que raiva desse cara, mãe. Que ódio, velho. Calma, Diguinho. Calma. Você tem raiva de muitas pessoas. Tem que fazer um treinamento pra ficar na paz, no amor. Ai, vamos lá. Vamos lá, vai. Sexta-feira, dia de dar o corpo. Tá bom, velho. Tá bom, seu filho é da puta, velho. Filho de uma puta, velho. Ei, Diguinho, rapaz, eu tenho certeza absoluta. Filho é da puta, né, mãe? Puta que pariu, velho. Não, e detalhe, se grita assim agudo, pode ferrar o microfone. É, meu, você vai derrubar a mesa, seu desgraçado, vai. Bebe umas a mais e já começa a querer dar a bunda. Puta que pariu, velho. Ainda mais essa hora, sexta-feira. É, sexta-feira. Já viu que apareceu agora há pouco esse animal. Pô, Diguinho, você tava falando de tomba aí, mano. Uma vez eu assinei meu atestado de pobreza, mano. Eu caí correndo atrás do busão, mano. Tava chovendo. Tava correndo atrás, levei um capote, velho. Mas eu ainda consegui pegar o busão, mano. Aí a moça, ó, tá tudo bem. Eu falei, tá. E o braço latejando que tava. Ela quebrou o braço. Mas tava lá, né? Ah, vai. Esse ouvinte aí da salsiça parece que anotou o que ia falar no papel e começou a ler, cara. Meu Deus do céu. O cara mandou um salsiça. É, vai. Mas não pode ter o coelho. Valeu, obrigado. E aí, Diguinho, pra tirar a porra da garganta, mano. Piruí de canela, certo, mano? Dá um pro Mike também, hein, mano? Solta esse som aí, seu Mike, seu arrombado. Você falou que tinha gostado do som, agora tá falando que não gosta, mano? Qual é que é, seu tara? Olha lá, o Paulão Bad Boy gravou uma música, né? Ih, ficou ofendidinho. Dá like. Viu, é, aqui, ó. É, chegou uma mensagem aqui pra gente, um vídeo, né? Caraca, velho. O maluco, o maluco pegou fogo, meu. Caraca. Meu, eu tava vendo um vídeo hoje. Nossa. É, tava vendo um vídeo hoje De um cara, um Pedro Juan Cabalheiro Em frente a uma loja Um doido, sabe? Com sacola. Tem dois guardas em frente a loja Mas guarda da loja, não é polícia, não. E os dois com uma calibre 12 E o cara, um doido Sabe esses doidos da rock change? Sabe que deu um tapa na cabeça de um guarda desse E aí o guarda foi Deu uma coronhada nele Com a 12, eles se atracaram Aí desatracou, velho. O cara deu um tiro no outro com a 12 E matou o outro. Foi caraca, velho. Nossa. E tipo, na hora que a 12 passa aqui, meu O cara só faz assim, ó Daí ele dá uns passos pra frente E vai, já cai. Pau. Mas deve ter dado um arregaço, né? Lógico, foi uma 12. É, o cara dá um tipo Ele dá um pedalaço Na cabeça do cara Mas o cara chegou a um extremo ali De dar um De dar com a 12 no outro, né? Linha gordinha andando Parece a boleira voltando O baile funk, né? O Johnny Lopes, 600 Engraçado, hein, amigo? E 10 iens, né? Por que, Mike? Você tá ironizando ele, né? Porque, Digninho, você sabe Qual é a boleira que ele está falando? Ah, Digninho, nossa, Mike Criticando a empresa que dá o pão De cada dia do Digninho Da Raíssa, da Magda Você quer que o Digninho tenha Problemas no RH 2 É isso, né? O Rafael Barat Cara, eu não quis falar Mas ainda bem que você falou Porque Deu essa impressão, Mike Que você quis Isso Não quis nada Não quis nada Vocês sempre tem impressões negativas Nesse que é o problema Então, é É onde eu consigo, né? Pagar todas as contas Pagar a casa, né? E aqui eu peço a esmola De todos os dias, né? Que é, sei lá Pra, de repente, minha filha Ter um brinquedinho da estrela Alguma coisa assim Ahn... Tá bom Obrigado por pensar em mim Obrigado por pensar Desculpa, Digninho Não, não, não Eu não sei se você notou Mas, assim O funcionário sou eu Credo Eu não sou o que produz o dinheiro Eu não sou o que te paga Não, não, você não entendeu Você quis criticar o sistema brasileiro de televisão Não quis Você chamou de babaca a televisão que eu trabalho Pra dizer que não podia botar um símbolo Você foi super mal, velho Sejamos, sejamos honestos Sejamos honestos É uma atitude um tanto quanto Complicada Não custa nada colocar Tá divulgando É, não Mas, enfim Eu vou ficar quieto Senão eu vou te ferrar Mais ainda Não, não Já me ferrou Já ferrou Infelizmente, viu? Digninho, já xinguei Seu contrato nem vai ser renovado mesmo Então, acho que o pessoal Tá tendo o contrato renovado Meu, não chegou ainda Até aqui, ó A Natália Freita Cinco reais Digninho Você já recebeu o contrato da SVT Não recebi nada Absolutamente nada, né? Não veio na minha casa A culpa não é minha Já ia acontecer de qualquer forma Parece que o pessoal já assinou Mas o meu não chegou ainda, né? Qualquer dia eu vou chegar de surpresa lá Vou subir lá e falar Não, vim buscar só o contrato E não saio de lá Enquanto não tiver, velho Né? Porque se todo mundo tem Por que que eu não tenho? Você vai ameaçar? Sim, velho Porra Minha mãe me ensinou A arte do barraco Aninho já xinguei o motora do busão E ele me morreu Xinguei o motorista do ônibus E ele me morreu na porrada Caralho, velho Que vergonha Meu Deus do céu Essa vergonha é fodida, hein, meu Cara, vai lá Cresce pra Vai tomar no cu, então O motorista desce Encheu ele de porrada Em frente de todo mundo Ligou o busão E foi embora Ai, ai Que foda, velho Eu nunca peguei motorista Maldoso, assim Que bate Mas eu já peguei um que me xingou Não, tudo bem Mas eu tô falando Que ele mesmo Admiti aqui Que eu vendei o motorista E o motorista foi Desce E morreu ele no murro Morreu ele no murro É isso Você saber que segundo o YouTube 90% das pessoas aqui do canal Que assistem os vídeos Não são inscritas Então se inscreve aí Porque a cada 100 inscritos Eu vou estar postando mais 15 vídeos Você também ajuda o canal É isso Tamo junto Tchau